Hoje é um dia muito importante, estamos aqui com o magnífico reitor da UNRV, tem feito um trabalho revolucionário e hoje a UNRV é reconhecida em todo o país. Sebastião Lázaro, doutor, chegou aqui em 82, aqui no estado de Goiás e hoje recebe com muita honraria o título de cidadão goiano. Inicialmente, reitor, fala para a gente da felicidade de poder estar recebendo esse título. Olha, Cristian, é muito importante para mim esse título, na verdade ele consolida uma carreira que eu construí aqui, nesse estado que me acolheu, que me aquece, me alimenta, onde eu crio minhas filhas, são todas goianas, onde me casei e onde eu pude desenvolver meu trabalho na universidade, nessa universidade que eu também sou apaixonado por ela e creio que a gente contribui hoje muito para o desenvolvimento do estado de Goiás, não só da cidade de Rio Verde, mas acredito que todo o estado de Goiás, a universidade propicia um grande desenvolvimento. Tatão, eu sou prova disso, ex-acadêmico da Unirv, tive o privilégio de formar em Direito pela Unirv e desde então eu acompanho a sua luta, a sua dedicação em prol dessa grande universidade e a revolução que você tem feito. Foi esse amor, essa dedicação, essa vontade de estar à frente da Unirv que tem tantos resultados? Olha, eu acho que o que move sempre o ser humano não são as respostas, são as perguntas, é o desafio. Eu acho que o desafio é de sempre estar na vanguarda e eu acho que isso a gente conseguiu imprimir na Universidade de Rio Verde, com toda a equipe que a gente trabalha, com todas aquelas pessoas abnegadas lá dentro e a gente conseguiu consolidar a universidade, trazer novos cursos, expandir ela para outros municípios, eu acho que isso que é o importante, sabe? No meu entender, eu acho que a grande contribuição minha nesse aspecto foi de poder ter todas as pessoas do meu lado e ao lado da universidade e juntos, todos nós lá, fazermos esse desenvolvimento dela. Hoje nós sabemos pelo reconhecimento, pelas novas unidades que você criou e fortaleceu, principalmente o curso de medicina, hoje de extensão em Aparecida de Goiânia, Goianésia, pode ter outras novidades também da Unirv? Sim, o desafio continua, nós vamos continuar com esse desafio de tentar sempre expandir cada vez mais a nossa universidade, aqui em Rio Verde e em outras cidades. Tatão, se me permite assim, parabéns por esse título merecido, você é um grande cidadão rioverdense, com certeza seu coração já é goiano e agora de fato, com esse título, goiano reconhecido, que Deus continue te abençoando, um abraço a sua esposa, as suas filhas, todos os seus familiares, com certeza hoje o dia é muito importante para toda a família e os amigos que gostam e que reconhecem o seu trabalho. Muito obrigado, Cristian, eu agradeço em meu nome, da minha família e da universidade, a qual eu represento aqui nesse momento. Muito obrigado a todos os espectadores.